Esse é meu rio Quem ganha mais? O homem ou a mulher? Cida Moraes invade? Não. Cida Moraes está presente nas ruas. É com você, Cida. Esse é meu rio Hoje em dia, com a tecnologia, com tudo acontecendo, você acha que o homem continua ganhando mais que a mulher? Acho que continua, sim. Acho que continua em muitos casos ele continua dependendo da inteligência, do cargo, da promoção, a mulher pode também ganhar mais que o homem. A gente está ganhando mais, está ajudando muito nas contas em casa. É as mulheres. Pelas pesquisas nós sabemos que as mulheres ainda ganham um pouco menos do que os homens, que na verdade acaba sendo uma injustiça. Menos, com certeza. Que a mulher ainda ganha menos, mas já estão providenciando para que a mulher se iguale ao homem no salário. Não, porque a mulher agora estão juntos, então está ganhando mais do que um homem. Se for analisar bem, nós estamos ganhando mais do que ele. Nós trabalhamos o dobro. Mas eu acho que em mais de 50% dos casos, o homem ainda está na frente. Em alguns casos, sim. Existe ainda o preconceito, né? Não sei se é preconceito, mas eu tenho o problema já da maternidade, do casamento, da licença. Isso demora mais. O chefe, às vezes, quer que a pessoa seja mais objetiva, que não demore tanto. Talvez isso tire um pouco do ganha-pão da mulher mais alto do que o homem. Hoje, se você for ver, todas as coisas informam que a mulher estuda muito mais que o homem, está mais preparada educacionalmente do que o homem, mas continua ganhando menos. Agora as mulheres estão se colocando bem no mercado de trabalho, sim. Nós trabalhamos o dobro. Ainda há uma discriminação masculina. Pode ser, talvez, isso. A sociedade ainda é um pouco machista e elas acabam ganhando um pouco a menos do que deveriam, né? Algumas até bem menos. Eu acho que está bem dividido isso, né? A mulher está começando a passar o patamar do homem. No tempo que eu trabalhava com outras mulheres, muitas vezes eles preferiam o homem porque o homem não tem licença da maternidade, por exemplo. A mulher continua ganhando menos que o homem? Continua. Ah, jura? Continua. Ai, mas que coisa! Todo mundo que eu pergunto diz isso. Mas por que você é machista? Não, sou eu que pago. É a sociedade. Mas isso continua. Mesmo a mulher hoje estudando mais que o homem, ela continua pagando menos, ganhando menos. Ganhamos mais. Ganham mais! Somos as melhores. Eu acho que não é igual. É um problema mundial, não é? É isso, então. Você achou que a mulher ganha menos mesmo tendo muita competência? Muita competência, não é? É, e como eu falo, é um problema mundial, mundial. É, está uma disputa muito grande entre o homem e a mulher, mas eu acho que não é um machismo muito grande. A mulher e o homem podem tomar o mesmo cargo, mas o homem ainda está ganhando mais do que a mulher. Sendo invadindo sempre. Meu Deus! E é mais difícil de ascender as melhores posições. É cada vez mais crescente o número de mulheres em posição de chefia, principalmente, mas ainda proporcionalmente é bem menor. E você acha que o homem não gosta de obedecer a uma chefe mulher, não é não? Não sei se é só isso, mas eu acho que na competição pela chefia, sempre acabam sendo escolhidos os homens, mas esse machismo, eu acho que em grande parte é da própria mulher. sendo mais competente, ela ganha mais. Não tenha dúvida. Competência ainda é um fator de melhor salário. Antigamente, a gente não ganhava, eles ganhavam mais. Agora não, a gente ganha na altura dele um pouquinho até mais, se for bobear. Se a tua mulher ganhasse cinco vezes mais que você e falasse, olha, fica em casa, fazendo tudo, eu não quero que você trabalhe, você ficaria? Não, mas se ela ganhasse cinco vezes mais do que eu, seria uma maravilha. Obrigada, gente, que é melhor que invadir a sua casa. Ele veio nos visitar e passou pelo programa Gente Carioca, o secretário de turismo do estado do Piauí, senhor Nerinho. O secretário de turismo do Piauí veio nos visitar o programa Gente Carioca e é um prazer entrevistá-lo. Secretário Nerinho, é um prazer mesmo, porque o programa Gente Carioca é aberto aos estados, ao Brasil, ao mundo. Por que o seu estado aqui no Rio de Janeiro? Olha, o prazer é meu dizer que nós viemos aqui à visita da JMJ com o Piauí, teve a ousadia de colocar um estande lá na Rio Centro. Graças a Deus, foi um dos estandes mais visitados e paralelo a isso, nós fizemos um convite ao secretário de turismo do estado do Rio para que o Piauí pudesse fazer o intercâmpio. Os turistas que vêm ao Rio pudesse conhecer a nossa beleza lá no Piauí. Bom, o Piauí é uma terra que prima por quê? Vegetação, gado, qual é o principal ponte do Piauí? A agricultura ainda é muito forte no nosso estado. Nós hoje temos a única reserva, o único celeiro que é o plantio da soja no extremo sul do nosso estado. Hoje é um dos maiores, o incremento agrícola, a receita forte do Piauí é a soja. Mas falando de turismo, o nosso turismo é diversificado. Nós temos o turismo ecológico, nós temos o turismo religioso e temos o turismo tradicional que são as belas praias. De praia o carioca já conhece bem. Agora nós temos o nosso principal foco é a Serra da Capivara que é o famoso museu do homem americano. Uma coisa bela e que o Nordeste, o Brasil e o mundo precisam conhecer totalmente. Grandes projetos para o futuro? Grandes projetos. Nós queremos fazer essa parceria aqui com o Rio. Você está convidado para ir conhecer as belezas do Piauí e nós com certeza a partir do momento que o carioca ou turista que chega aqui no Rio chegar e conhecer o Piauí ele será divulgado por todo o mundo. O Piauí no Brasil pra você tem que nota? Eu diria nós estamos investindo o governador do estado está investindo muito em infraestrutura que é necessário para que atraia o turista tenha infraestrutura. nesse quesito nós já diríamos que estamos com nota 7 agora em beleza eu não tenho medo de errar é 10. O ponto principal o ponto principal do turismo ou que as pessoas podem ter acesso o mais fácil possível em Piauí? Chegando por a capital porque a capital fica no centro do estado e no norte nós temos as praias nós temos o delta do Parnaíba é o maior delta das Américas e no sul nós temos São Raimundo Nonato que é o Museu do Homem Americano então nós temos vários locais para o turista conhecer e também na nossa capital Teresina nós temos também o turismo comercial então é bem diversificado isso aí. Gente, que herói que é uma coisa Rio de Janeiro qual é a nota para o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é sempre 10. Olha, obrigado pela sua presença no nosso programa Câmara aberta a seu dispor para fazer um convite. Primeiro convidar você e toda a sua equipe para conhecer as belezas do Piauí. convidar o Carioca convidar todas essas pessoas uma pesquisa que foi feita que 93% do turista que esteve no Rio agora nessa jornada vai voltar ao Brasil e eu espero que uma parcela pelo menos pequena vá conhecer as belezas do Piauí. É isso que nós estamos aqui e lhe agradecer por a sua simpatia. Muito obrigado. Obrigado, é isso aí. Gente Carioca sempre recebendo as pessoas de fora de dentro internacionais e por que não? Brasil Piauí é logo ali bem Brasil. Fernando Resch para o Gente Carioca. Sempre terminamos o programa com uma alegria homenagem a alguém e hoje ela vai ser homenageada. Ela levou um tombo caiu nas calçadas do Leblon. A grande atriz Beatriz Segal com 87 anos declarados e fez sua reclamação todo mundo ouviu até as autoridades. Ela precisava ter feito isso para acordar um pouco as pessoas a nos tratar a gente como animais. nós somos gente e você Gente Carioca Beatriz Segal parabéns por essa iniciativa. O programa é para você. Corazão do meu Brasil Copacabana Ipanema Cabo Frio Paqueta Jacaré Paguá Esse é meu rio de Vila Isabel Niterói Madureira Esse é meu rio do Império Portela Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom Vinícius Noel e Cartola Esse é meu rio De Martinho da Mila Paulinho da Viola Esse é meu rio Das mulheres bonitas Do churro gelado Mas que volta a pouco E pra flor pra mim É sagrado Carnaval É festa e fantasia O lado da samba é poesia O Cristo Redentor Sempre vou louvar Supervídeo Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio todos os dias das 10 às 22 horas O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522 0153 2522 6893 Largo dos Leões 81 2266 4547 Supervídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Supervídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Atenção Recado importante para emissoras de TV canais a cabo RTVs e produtores em geral A Supervídeo Produtora cria projetos e conteúdos da captura à finalização Passando por todas as etapas da produção Equipamento digital para todo tipo de mídia e profissionais altamente capacitados Consulte os nossos preços Temos larga experiência em programação regular de TV Entre em contato conosco Supervídeo Produtora Telefone 21 22671634 22671634